Boa tarde, Salsicha. Boa tarde a todos ligadinhos aqui no Balanço Geral. Vamos lá, porque a Secretaria de Saúde de Maringá iniciou hoje, nesta terça-feira, a vacinação contra a Covid-19 para o público com 50 anos ou mais. Lembrando que para tomar a quarta dose é preciso ter um intervalo de mínimo quatro meses da terceira dose. E é preciso também levar até a Unidade Básica de Saúde documentos pessoais com foto e também a carteira de vacinação. Mas vamos lá, vamos aos horários de funcionamento e as unidades que estão fazendo esta aplicação. Das oito e meia da manhã até o meio-dia vai estar acontecendo a vacinação na UBS Vila Esperança e a UBS Biatã. Oito e meia também vai estar funcionando na UBS Floriano, mas vai ser até as quatro horas da tarde. Além da UBS de Floriano, tem também Grevilhas, Neibraga, Paraíso, Paris, Portal das Torres e UBS da Vila Operária. As nove horas da manhã até as quatro horas da tarde, a aplicação vai ter na UBS Aclimação, Alvorada 1 e 2, UBS Céu Azul, Cidade Alta, Império do Sol, Industrial, Internorte, Morangueira, Parigô de Souza, São Silvestre, Vila Vardelina, Zona 7 e Zona 6, UBS Tuiuti e Guaiapó Requião. As nove horas da manhã também começa lá na UBS Iguaçu, junto com a UBS de Iguatemi e aqui na UBS da Mandacaru, das nove horas da manhã até as cinco horas da tarde. Também vai até as cinco horas da tarde a Policlínica da Zona Sul, mas o atendimento começa um pouquinho mais tarde, a partir das nove e meia da manhã. E às nove horas da manhã até as seis horas da tarde, o BS Quebec vai estar fazendo a aplicação da vacina contra a Covid-19 agora também para este público-alvo, que são pessoas de 50 anos ou mais. Salsicha? Tá aí a informação, deixa eu pegar minha carteirinha aqui, porque agora eu quero ver, né, porque eu deixo minha carteirinha na minha carteira mesmo. Por quê? Porque tem que ter quatro meses, né, de intervalo da terceira para a quarta dose, eu não tô pegando pra ver porque não tá no meu direito ainda de vacinar, porque é acima de 50 anos. Mas, por exemplo, eu tomei a terceira dose no dia 17 do 12 de 2021, então vamos lá de dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, já tá? Passou já dos quatro meses, então a hora que chegar na minha idade eu tenho o direito de vacinar. Tá aqui a minha carteirinha aqui da vacinação primeira, segunda e terceira dose. Então eu acredito que a maioria das pessoas que tem 50 anos já está no prazo de tomar, então, a quarta dose. Então você tem que ir no postinho de saúde, os horários são diferentes de um postinho ou outro, pra você tomar a vacina. E a pergunta, que atrás do seu eu tô vendo pela janela, a caixa azul das doses de vacina tá ali. Tem vacina pra vacinar o povo ou não tem vacina? Porque chegou a vacina sexta-feira na 15ª Regional de Saúde. Prefeitura falou que tá vacinando. Agora a pergunta, qualquer coisa você grita pela janela pra mulher responder aí. Tem a vacina ou não tem a vacina? Acho que tem, né, Dona Letícia? Tá. Vamos lá, Salsicha. Aquelas vacinas que estavam para chegar, porque não tinha vacina pra vacinar aqui em Baringara, as vacinas para os adolescentes, né? Daí seria a outra dose para os adolescentes. Pra este público tem vacina. Tanto que assim que eu cheguei, a mulher já passou a informação de que tem muita gente vindo, muita gente já passou por aqui pra se vacinar. A hora que a gente entrou ao vivo também, chegou mais um pessoal, já se vacinou. Então tá tendo vacina pelo menos aqui na UBS da Mandacaru, que é onde eu estou. Então tenha vacina. Então você que tem o direito, acima de 50 anos, olha na sua carteirinha. O prazo mínimo de 4 meses. Vê a última vacinação sul da terceira, conta 4 meses. Se você tiver no direito de vacinar, vá até o postinho de saúde, acompanhe os horários. Coloca pra mim a tela aqui pra mim, fazendo um favor, só pra me repetir. Obrigado, Letícia, ó. Aí, ó. Vila Esperança e Piatã, das 8h30 até o meio-dia. Das 8h30 até as 4h da tarde. Floriano, Grevilha, Neibraga, Paraíso, Jardim Paris, Portal das Torres e UBS da Vila Operária. Muda a página. Tem outra página, não tem? Tem, Júlio? Não tem? Tem, olha lá. Mais uma página, das 9h às 5h da tarde, lá na UBS Iguaçu, Iguatemi e também na UBS da Mandacaru. Das 9h30 até as 5h da tarde, Policlínica Zona Sul. E das 9h até as 6h da tarde, na UBS do Quebec, são os pontos de vacinação com os horários diferentes que tem ali algumas UBS pra você tomar a vacina. Então, se você tem o direito, por favor, vá até o postinho de saúde mais próximo e tome a vacina. Leve o documento com foto, uma carteira de motorista ou o seu RG ou a carteira de trabalho e leve a carteirinha também pra colocar o negocinho aí, pum, bater o carimbo e falar assim que você tá vacinado pela quarta dose. Como a gente tá falando agora no Hora do Almoço, provavelmente vai ter muito mais gente agora na parte da tarde, então vai.